Você já se impressionou com um cão de porte médio, com pelo curto e liso, de cor preta, branca, vermelha ou azul? Esse cão é o Stafordoshiribu Terrier, uma raça que tem origem na Inglaterra e que conquistou muitos fãs pelo mundo. Neste vídeo, vamos conhecer as origens, as características e as curiosidades desse cão que é um guerreiro gentil. O Stafordoshiribu Terrier é uma raça que surgiu na Inglaterra no século XIX como um cão de luta. Ele é fruto do cruzamento entre o Bulldog e o Terrier, buscando obter um cão forte, ágil, resistente e valente. Ele era usado para combater contra touros, ursos e outros cães em arenas clandestinas, onde apostavam-se grandes somas de dinheiro. Ele também era usado como cão de guarda e de caça de ratos nas minas e nas fábricas. O Stafordoshiribu Terrier é um cão de porte médio, com pelo curto e liso, de cor preta, branca, vermelha ou azul. A cabeça é larga e poderosa, com orelhas semi-eretas e cauda média. Os olhos são escuros e redondos, transmitindo confiança e determinação. O focinho é curto e reto, com uma trufa preta ou marrom. O corpo é musculoso e compacto, com um peito largo e uma linha dorsal reta. As pernas são curtas e fortes, com patas redondas e unhas pretas. O Stafordoshiribu Terrier é um cão que se destaca por sua personalidade e seu temperamento. Ele é um cão inteligente e obediente, que aprende com facilidade e gosta de agradar seu dono. Ele também é muito alegre e brincalhão, adorando se divertir com sua família e seus amigos. Ele é fiel e carinhoso, mas também independente e corajoso, podendo ser um pouco teimoso se não for bem educado. Por ser um cão de origem lutadora, o Stafordoshiribu Terrier tem um instinto de defesa e de proteção muito forte. Ele é alerta e valente, latindo para avisar seu dono de qualquer movimento suspeito ou intruso. Ele também pode ser agressivo com outros cães do mesmo sexo ou com animais que considera uma ameaça. Por isso, ele precisa de uma boa socialização desde filhote para se adaptar a diferentes situações e pessoas. O Stafordoshiribu Terrier é um cão que precisa de bastante exercício físico e mental para manter sua saúde e seu bem-estar. Ele é um cão ativo e enérgico, que adora passear, correr e brincar ao ar livre. Ele também gosta de desafios e atividades que estimulem sua mente, como jogos de inteligência, truques ou agilite. Um Stafordoshiribu Terrier que não tem suas necessidades atendidas pode se tornar ansioso, entediado ou destrutivo. Além disso, o Stafordoshiribu Terrier precisa de cuidados básicos com sua higiene e sua alimentação. Ele tem uma pelagem fácil de cuidar, que requer apenas escovações regulares para remover os pelos mortos e manter o brilho. Ele também precisa de banhos ocasionais, limpeza das orelhas e das unhas e escovação dos dentes. Quanto à alimentação, ele deve receber uma ração de qualidade adequada ao seu tamanho, idade e nível de atividade. O Stafordoshiribu Terrier é um cão que pode viver entre 12 e 14 anos, mas que pode apresentar algumas doenças genéticas ou hereditárias típicas da raça. Algumas delas são a displasia coxo-femoral, malformação da articulação do quadril, a luxação da patela, deslocamento da rótula, a catarata juvenil, opacidade do cristalino, a surdez congênita, a ausência de audição desde o nascimento, e a demodicose, infestação de ácaros na pele. Por isso, é importante levar o cão ao veterinário regularmente e seguir as recomendações de vacinação e vermifugação. O Stafordoshiribu Terrier é um cão que tem muitas qualidades e que pode ser um ótimo companheiro para quem procura um cão inteligente, alegre e valente. No entanto, ele também é um cão que requer muita responsabilidade e dedicação por parte do dono, que deve oferecê-lhe uma boa educação, socialização, exercício, alimentação e cuidados. Se você está disposto a assumir esse compromisso, o Stafordoshiribu Terrier pode ser o cão ideal para você. Espero que você tenha gostado deste vídeo sobre o Stafordoshiribu Terrier. Se você quiser saber mais sobre essa ou outras raças de cães, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as novidades. Até a próxima!